E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar de um livro, um RPG antigo, que já foi lançado aqui no Brasil já faz bastante tempo, e no exterior também já há muitos anos. É o Vampiro, o Requiem. Nós prometemos já há um tempão falar sobre ele, mas agora é o momento. Vamos falar sobre esse jogo que é bem interessante e bem controverso também. Mas antes de qualquer coisa, assine o nosso canal para receber vídeos novos. Temos vídeos aos sábados e às vezes nas quartas-feiras como o de hoje. Também dê aquele joinha se você gostar desse vídeo, se for útil para você, enfim. E também compartilhe esse vídeo com os teus amiguinhos, o pessoal do grupo de RPG da tua região, o teu grupo de RPG, o mestre, de repente você achou interessante, fala para o mestre, ó, mestre, dá uma olhada nesse aqui, vai que é legal. Também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. É interessante a gente contar uma historinha, principalmente minha. Eu tenho uma história com vampiros, jogos de vampiros. Basicamente eu comecei a jogar RPG com o Vampira Máscara, lá em 99. Vampira Máscara segunda edição, depois joguei a terceira, enfim. E na terceira edição meio que para a gente saturou, porque o jogo ficou muito, como posso dizer, muito inchado, muita coisa, era muito conflito, era, enfim, ficou muito cansativo. Depois a gente jogou a D&D, depois fomos jogar o Senhor dos Anéis, o Coda, que a gente tem até um videozinho aqui, aqui, ó. E a D&D depois, terceira edição, e por aí foi, né. Nós jogamos muito tempo Vampira Máscara, eu joguei muito tempo. Depois de alguns anos sem jogar, né, sem ter interesse, surgiu esse vampiro aqui, Vampiro Reckin, né. Eu achei interessante, na época, quando eu tive notícia que ia ter esse lançamento em inglês, e eu fui pesquisar, e depois vi que ia ser lançado em português, e acabei comprando, né, ele. Ele tem umas particularidades, umas coisas interessantes, porque muitas vezes a gente olha assim, Vampiro, um outro jogo de Vampiro e tal, lançado depois da terceira edição, mas ele não é uma sequência daquele jogo Vampira Máscara, daquele Mundo das Trevas. Tanto é que ele faz parte do que foi chamado na época de Novo Mundo das Trevas, né. E depois, Crônicas das Trevas, Crônicas of Darkness, que você pode achar por aí. Mas ele não é uma continuação do Vampira Máscara, terceira edição, por exemplo. Ele não é uma sequência. Aquele cenário, ele, pra assim dizer, ele morreu, né, entre aspas, porque ele teve a sua sequência com o Vampiro, quinta edição, que tá prestes a ser lançado em português. Mas ele, esse aqui é um jogo, uma coisa que é bem clara, que é bem ficar bem clara, ele é um jogo inspirado em Vampira Máscara. Isso ele fica bem claro. Então, ele tem algumas coisas que são semelhantes, muita coisa semelhante, mas muita coisa é bastante diferente, né, muito, muito mesmo diferente. E se afasta muito do Vampira Máscara. É como você pegasse, quase como a gente fazia antigamente, que a gente fazia um RPG que era pra ser diferente, mas acabava sendo igual, né, ao Vampira Máscara. Então, a gente colocava uns elementos diferentes, é diferente. Mas era igual. Muito inspirado. Enfim. Acho que deu pra entender. Então, assim, quando você tem a leitura do livro, né, você começa a ler o livro, você vê muita coisa semelhante daquele universo de Vampira Máscara. Mas quando você avança na leitura, principalmente na parte dos clãs, né, da história, assim, você vê a história deles, os clãs, os poderes e tudo, você vê que ali tem diferença. E o próprio conceito do jogo tem muita diferença. A parte de regras e nomenclaturas e tudo, é que guardam a semelhança. Então, você fica, tem uma certa familiaridade, se você vem do Vampira Máscara, terceira edição, ou segunda edição, ou primeira edição, mas tem uma estranheza quando você se depara com a nomenclaturas e algumas coisas referentes ao, entre aspas, cenário de jogo. Por que que eu falo, entre aspas, cenário de jogo? Porque, basicamente, ele não tem um cenário. Assim, a proposta dele é não ter um cenário. Ele, diferentemente do Vampira Máscara, em que há um que a gente chama metaplot, há uma história ocorrendo, na qual os jogadores estão inseridos de forma central ou tangenciando, ou é muito distante até, ou nada a ver, enfim. A proposta do Vampiro Reckin é que não tenha esse metaplot. Então, o mundo, ele não tem uma história, não tem um background, não tem um Drácula, os vampiros não vinham de cair. Ou sim, isso depende tudo mesmo do mestre ao criar o cenário de jogo e do próprio grupo de jogadores, dentro daquilo que eles acreditam que é o certo, que foi criado e tudo mais. Então, não existe, por exemplo, o que acontecia, coisas muito absurdas, no Vampira Máscara, por exemplo, um antediluviano explodindo uma bomba, assim, magos explodindo bombas nucleares para matar um antediluviano. Não tem isso, não. Ou um vampiro icônico que faz coisas viajando o mundo e fala, não tem. A realidade é bem local, e não existem esses personagens fantásticos, incríveis, que são, tipo, luminares. São os personagens dos jogadores naquela cidade, naquele bairro, naquela região em que o jogo transcorre. Então, o jogo é muito mais, como posso dizer, mais minimalista nesse sentido. Não é aquela Rage Across the World, como é o Lubisomem. Que é o cenário de Lubisomem, né? Mas, assim, está mais para um By Night, né? Então, sei lá, o Chicago By Night, ou como foi lançado também em português, o New Orleans, Nova Orleans By Night. Tudo muito focado, muito sentado num canto só. A questão de organização também das cidades é da forma que o grupo, o mestre, disse é que é. Não tem aquela coisa, aquela organização, ah, tem um príncipe, tem um arconte, tem isso, tem aquilo outro. Não. É do jeito que pode ter, ou pode não ter. Pode ser anarquia total. Então, assim, não tem isso. Então, assim, a parte de história do cenário é muito livre. O que, no meu entender, é extremamente interessante, porque o próprio livro, quando você vai ler, em razão disso, ele, você vai lendo ele, e você vai tendo muitas histórias, muita, aliás, muita, muita inspiração para você fazer histórias. é um livro que é gostoso de ler e ele tem uma grande vantagem justamente por isso. Ele é muito inspirador, né? Ele te dá muito gancho. A cada página que você vai lendo, você vai tendo um gancho para criar alguma coisa diferente e interessante, né? Para criar uma história diferente e interessante. E personagens também diferentes e interessantes. Então, assim, eu acho que o Vampiro Hacking, o grande mérito dele é ter essa leitura boa, até inspiradora, né? Para os mestres, os narradores, no caso, como o jogo chama. E, assim, mas a parte de regras, o que é que temos a parte de regras? A parte de regras, no livro, você vai ver que é um livro até pequeno. Ele não é um livro grande, assim, como eram os vampiros, tal, nas outras edições. Ele tem 303 páginas. Não é um livro grandão, assim como eram os vampiros, tal. Não estou com nenhum aqui para mostrar, mas é um livro menorzinho, muito condensado nos personagens. Um pouco na construção, né? Dando ferramentas para você construir o cenário e nos personagens. Mas a parte de regras, até mesmo a criação do básico do personagem, você vai encontrar nesse outro livro aqui, um das terras. Que é uma desvantagem que eu achei. A vantagem é uma desvantagem, na realidade, que eu achei dentro desse, dessa linha de jogos. Por quê? Esse aqui, a gente tem um vídeo que a gente fala a respeito dele, está aqui no card. Um vídeo bem antigo aqui do canal. mas a vantagem é que para os mortais, vampiros, lobisomens, magos e o que mais de criaturas sobrenaturais que o cenário propõe, as regras para a criação de personagem, regras de funcionamento do jogo e tudo, são unificadas e estão todas aqui nesse livro. Certo? O que vem além é suplemento. Então o vampiro, o requiem, é um suplemento para o mundo das trevas. Então você cria os personagens e joga usando as regras desse livro e para você fazer um vampiro, você aplica o template do vampiro o requiem em cima, que assim, são basicamente algumas modificações em cima do personagem mortal, que é apresentado no mundo das trevas. Por exemplo, vampiro, mago, lobisomem, vampiro, a máscara, mago, o... esqueci qual, o subtítulo, o lobisomem apocalipse e por aí vai, eles têm seus próprios livros e cada livro traz regras diferentes, um pouco diferentes para a construção de personagens, para a resolução das coisas e tudo, o que acaba gerando muito problema quando você junta esses seres sobrenaturais, juntava, esses seres sobrenaturais numa mesma história, mesma campanha. Então assim, isso é interessante, só que o problema é que você precisa sempre deste livro para poder jogar isso aqui. Então você vai ficar consultando dois livros de regras ou mais, porque tem suplementos também constantemente dentro do seu jogo. Contudo, eu não vou detalhar essas regras, porque como eu falei no vídeo do mundo das trevas, a gente fala mais detalhado a respeito delas. Mas assim, o que eu entendo das regras do vampiro Reckin em comparação com as regras do mundo das trevas? Basicamente, o vampiro Reckin ele é um refinamento, ele traz um refinamento do que das regras do vampiro Amasca. Ou seja, não é tão diferente assim. Ele dá uma enxugada nas regras e incorpora algumas regras opcionais, ou regras que, não vou nem dizer opcionais, mas que estavam presentes espalhados em diversos livros. como, por exemplo, a regra do Hot Check, ou do Frenesi. Ele é uma regra que está no Piramásco, praticamente igual, e tudo, só que ele incorpora algumas coisas que tinha no Guia do Sabá. Como, por exemplo, você tem o Hot Check, que é o Frenesi de sangue, o Frenesi de medo. Que, o medo de luz solar, o medo do sol, ou o encontro com a criatura mais poderosa, o vampiro pode surtar, por assim dizer. E, surtando, ele adquire uma perturbação. Essa perturbação é uma regra que estava no clã book Malkavian, no Malkavian, e no Guia do Sabá. Então, ele incorporou isso no livro básico, no livro de vampiro o Reck. Então, assim, eu acho que foi uma coisa interessante nesse sentido. E, basicamente, as regras não tem, é uma regra de humanidade, tem um refinamento também, uma simplificação. E o restante são só terminologias, assim. Eu não acho que seja uma coisa tão diferente. Por isso que eu digo, a parte de regras é, você não vai ter tanta estranheza assim. É só uma diferençazinha ou outra que você vai encontrar, na minha opinião. obviamente, tem coisas que são diferentes, a regra dos 10 e dos 1 que aí está explicado no vídeo que eu falei do mundo das 10. Mas, o básico relacionado a vampiro é isso aí. É uma diferençazinha também na questão do frenesi por sangue também, que você tem que fazer testes todas as rodadas para se manter em equilíbrio e tal, para não entrar no uso do sangue para fingir que é humano, fingir que está vivo ou fazer alguma outra coisa ou habilidade de ver no escuro, esse tipo de coisa, percepções ampliadas que são coisas bem específicas do vampiro que não tem no vampiro a máscara ou se tem são regras muito espaçadas. mas assim, o que é que é, o que é que gera mais estranhamento? O que gera estranhamento são alguns conceitos do jogo e algumas coisas relacionadas aos personagens. o conceito do jogo em si no Vampira Máscara ele gera um conceito de jogo que basicamente é cada um por si os jogadores agem cada um por si então o mestre o mestre não desculpa o narrador ele vai ter que fazer uma cena por rodada então uma cena para cada jogador porque cada jogador quer fazer uma coisa diferente com seu personagem e muitas vezes esses interesses não convergem ou muitas vezes esses interesses são conflitantes então acaba que eu vou fazer uma cena com o jogador aqui e o outro jogador vai ficar lá na sala vai sair vai dar uma volta vai ficar no celular vendo nossa época não tinha celular e tal para ficar vendo mas a gente ia sei lá ia assistir televisão ia conversar ia para calçada e tudo aí quando terminava aquela cena com aquele jogador então chamava vem cá vai para tu aqui e tudo acabava que muitas vezes era um jogo ficava chato e demorado isso quando não juntava todo mundo e dava conflito dava briga até brigava os jogadores também a natureza do jogo leva a isso então era algo que era muito complexo do narrador administrar porque o jogo te proporcionava isso te levava a esse tipo de comportamento do jogador o Vampiro Hacking ele cria tipo umas organizaçõezinhas na qual os jogadores os personagens dos jogadores eles entram por afinidade de pensamento ou de crença né então como seria um sabá um camarilho de anarquista uma mão negra coisa do tipo só que em grau menor seria um tipo uma filiação tem algumas que eles dão como exemplo mas tem mais em suplementos mas isso aí é bom é bom porque assim digamos que faz com que os jogadores tenham um interesse em comum e eventualmente possam agir juntos né pra cumprir aquele interesse maior do que o interesse dos próprios personagens né é bom né dar essa ideia mas assim ele meio que força com que todo mundo seja coleguinha né e assim acaba ficando meio esquisito o jogo aí o pessoal ah tá eu vou andar com você porque enfim estamos no mesmo é quase como partido político ah então vou te apoiar porque tu é no meu partido mas eu te odeio cara vou te ferrar depois é mais ou menos assim quem trabalha com com direita eleitoral conhece partido político sabe como é às vezes como um grêmio de faculdade de escola de faculdade enfim essas coisas ou então aquele filme de adolescente mesmo né aquelas séries de adolescente que a amiguinha lá ah não sei quem vai papar toda coleguinha por trás da facada pronto é a mesma coisa e temos os clãs também que os clãs se subdividem em linhagem linhagens né essa organização né essa organização pode dar algumas coisas como disciplinas algumas vantagens coisas do tipo e os clãs também dão as disciplinas que são os poderes dos vampiros né em algumas vantagens e as linhagens também podem dar algum poder de disciplina diferente ou uma disciplina específica o grande treinamento eu acho dos jogadores está nisso na questão das dos clãs né que se mantiveram as mesmas nomenclaturas quase só que mudaram algumas coisas por exemplo a gente tem o Nosferatu tem o Ventrue tal que é do Vampira Másco o Brujá virou linhagem mas só que quando você vê um vento o Nosferatu você já vai com a cabeça voltada poxa é isso aqui mas quando você vê não é exatamente aquilo e quando você vê que o Brujá é uma linhagem do Ventrue você pensa porra que loucura e você vê que por exemplo um Lá Sombra é uma linhagem de vampiros escravos de um outro clã você porra que jogo estranho né ou seja ele era para ser um jogo diferente até mesmo na questão do visual mesmo do jogo assim a ambiência do jogo era para ser diferente porque o Vampira Máscara até a terceira edição era um punk gótico aqui é um ambiente gótico contemporâneo que ele chama mas ele mantém essas ligações de nomenclatura e de visão certo ponto de visão dos clãs do Vampira Máscara então quando você chega vê que é tudo diferente mas chega que é igual mas igual nem tanto você começa a ter estranhamento e você começa a desagradar do jogo sem mesmo ter jogado e foi o que aconteceu comigo por exemplo quando eu comecei a ler os clãs eu vi por exemplo o Meket o Meket é legal o Nosferatu o Nosferatu não é tão diferente assim mas o Venturi é esquisito o Deva aparece com com outro clã que agora me fugiu o nome historiador mas não é nem tanto assim é mais extremo e por aí vai né você o Gangrel por exemplo tem Gangrel também que é diferente também e você vê que começa a ficar torcendo um pouquinho o nariz e você vê cadê mais clãs cadê mais clãs pra eu me encaixar no que eu quero não tem linhagens as linhagens não são bem descritas você vai ter que ir pra outros suplementos e acaba que você torce o nariz pra isso e as disciplinas funcionam semelhante a do Vampira Máscara algumas são parecidas algumas coisas são iguais e você fica pensando porra desculpa o palavrão mas não é o que eu queria porque quando a gente sai do Vampira Máscara e vai pro Hacking espera que seja um jogo com uma continuação uma continuidade e o jogo não te entrega isso não te entrega uma continuidade te entrega algo que é parecido é inspirado no Vampira Máscara que tem coisas iguais mas esses iguais tem muita diferença então você acaba se frustrando mas assim se você for um jogador que não nunca pegou no Vampira Máscara antes e vamos jogar no Vampiro Hacking você vai gostar vai gostar bastante vai gostar bastante porque você não tem os vícios que o Vampira Máscara deixa no jogador principalmente quando joga muito tempo então você vai curtir bastante esse jogo até porque o sistema dele é muito mais simples do que o Vampira Máscara muito mais direto ah e também uma coisinha aqui no Brasil teve o lançamento dele e a primeira tiragem veio com várias defeitos vários erros o que foi feito a Devir na época foi quem lançou o livro fez uma segunda tiragem e você tinha que eles fizeram um recall você tinha que cortar a capa do livro mandar para eles por correio tirava essa capa essa capa e era acho que era a capa e essa primeira página você cortava tirava mandava por correio eles te mandavam um livro novo eu preferi não fazer isso até porque eu para ser sincero eu tive muitas ideias achei muito legal mas ninguém quis jogar comigo esse livro esse jogo então o pessoal preferiu jogar o Mundo das Trevas o Mundo das Trevas eu mestrei mas o Vampiro Requiem acabei não mestrando aí eu pensei o livro é legal para que eu tenha ideias então não vou fazer isso com o meu livrinho não deixar aqui mesmo que eu não vou ter necessidade de ter essa atualização saiu inclusive uma segunda edição dele sobre o Crônica das Trevas mas essa segunda edição não chegou a ser lançada aqui no Brasil até porque por conta dessas situações que eu falei o livro não caiu no gosto das pessoas as pessoas achavam que era uma continuidade um continuismo do Vampira Máscara e não era e se frustraram quanto a isso contudo o livro é bonito eu vou passar ao longo do vídeo passando as imagens dele tudo o livro é muito bonito muito bem feito eu sou meio assim com imagens preto e branco mas o do Vampira Máscara é legal eu acho um das trevas melhor a partir de arte mas é legal ainda assim tem umas aventuras que são boas tem materiais legais saíram acho que em português saiu uma aventura foi de graça estava no site para devir que acabou uma parte dela sendo publicada na Dragão Brasil em parte dela não acho que saiu toda na Dragão Brasil que é o Sede por Fogo ou coisa do tipo Angra Laca Faia não Angra Laca Faia foi publicada no site da devir e foi uma outra que foi na Dragão Brasil não sei o que de Maria não lembro mais o que é o título saiu o livro de Nod não me interessou comprar o Escudo saiu também também não me interessei e o Nova Orleans By Night que também não achei tão interessante eu tinha eu tinha já lido ele em inglês não achei tão interessante e também deixei pra lá basicamente fiquei só com o básico mas assim tem uma galera que curte muito que joga até hoje e eu digo que está certo é um jogo muito legal eu falo o meu ponto de vista é de alguém que veio de Vampira Máscara então eu que vim de Vampira Máscara eu tive certos pés um pé atrás com ele o Vampiro Hacking mas é um jogo muito bom como ele foi lançado já há muitos anos muitos anos mesmo acho que já pra lá de 10 anos deixa eu só olhar aqui rapidinho pra lá de 10 anos mesmo foi lançado em 2007 e 7 esse livro então ele não é tão fácil mais de encontrar e nem tão barato mas se você de repente nunca jogou um Vampiro não quer jogar Vampira Máscara por conta daquele metaplot aquele cenário todo loucão e tudo cheio de coisas que você tem que ler você tem que ler muita coisa Vampiro o Vampiro Hacking a vantagem a grande vantagem dele é que você não tem metaplot você não precisa ler romance não precisa ler suplemento não precisa ler porcaria nenhuma pra você fazer jogar ele basta ter o Mundo das Trevas o Vampiro Hacking e você joga certo e você cria o seu cenário cria as verdades as mentiras tudo que você acha que deve ter nele certo então assim caso você encontre ele que é muito difícil hoje em dia e acho por um preço razoável que é mais difícil ainda é uma boa sugestão mas eu diria assim se você vem do Vampira Máscara terceira edição segunda edição primeira edição eu diria que você pode fazer duas coisas vai pra edição de 20 anos não foi lançado em português tem inglês até tem em português mas é versão pirata ou então espera sair o Vampiro a Máscara que vai ser legal mas você pode inclusive fazer algo que eu já vi pessoas fazendo que é pegar o seu Vampiro a Máscara usar usar a parte de clãs e disciplinas ou usar somente os clãs e usar o restante das regras em cima do mundo das trevas e do Vampiro Hacker funciona fica legal pelo menos os relatos que eu vi nesse sentido o pessoal gostou disse que fica legal então é uma possibilidade também agora você se você tiver o seu Vampiro a Máscara aí guardadinho vai só atrás do Hacker e do mundo das trevas ou então vende tudo você vai fazer uma grana muito boa e compra o Vampiro 5ª edição que a gente vai falar a respeito dele em breve aguardem confiem nós está caminho e se você gostou desse vídeo se foi interessante para você dar aquele joinha assine o canal se você não for assinante e manda esse vídeo para aquele mestre que foi o seu narrador de Vampiro a Máscara ou o narrador de Vampiro Hacker mesmo com os coleguinhas do teu grupo de jogo antigo para falar vamos juntar para jogar esse aqui fazer como eu fiz vai que dá certo mas se você quer outras coisas notícias zoeira e lives nos siga nas nossas redes sociais aqui embaixo beleza inclusive no nosso twitter e também na nossa comunidade aba de comunidades aqui no youtube nós fizemos uma postagem lá para você dizer sugerir o que você quer ver aqui no canal que tipo resenha que material você quer ver aqui no canal beleza então espero que tenha gostado que esse vídeo tenha sido legal para você e até a próxima o que você quer ver